Olá pessoal! Tudo bem com vocês? O assunto de hoje é sobre as séries japonesas que eram transmitidas pela Rede Manchete. Parte 5. Baldios, os guerreiros do espaço. É uma série de anime de mecha criada por Ryosuke Takahashi produzida pela empresa japonesa She Productions. A série foi ao ar pela primeira vez no Japão em 1980. A história de Baldios se passa no século 30, onde a humanidade colonizou vários planetas do espaço. No entanto, uma guerra se desenrola entre duas facções, a Aliança dos Planetas Livres, a APL, e o Império de Gatler. Durante esse conflito, um jovem chamado Marin Ipsa se envolve em uma conspiração e acaba se unindo à resistência contra o Império de Gatler. Marin descobre uma nave antiga e misteriosa chamada Baldios, que possui poderes e tecnologia avançada. Com a ajuda da equipe da resistência, ele se torna o piloto de Baldios e luta contra as forças do Império de Gatler. Baldios se destaca por sua abordagem mais sombria e adulta em comparação a outros animes de mecha da época. A série lida com temas como guerra, corrupção, traição e a natureza da humanidade. Também apresenta reviravoltas na trama e personagens complexos, contribuindo para o seu apelo entre os fãs do gênero. Apesar de ter tido uma duração relativamente curta, com 34 episódios, Baldios conquistou um público fiel e se tornou um clássico culte entre os fãs de anime. Sua narrativa mais madura e seus temas controversos o distinguem de outras séries de mecha da época, e sua influência pode ser sentida em trabalhos posteriores do gênero? Super Human Samurai Super Human Samurai Cyber Squad, também conhecido como SSSS ou Super Human Samurai, que é uma série de televisão americana japonesa que combina ação ao vivo com elementos de anime. Foi produzida em 1994 pela Tsuburaya Productions, empresa japonesa conhecida por sua franquia Ultraman, e pela DC Entertainment. A série segue a história de Sam Collins, um adolescente que lidera uma vida dupla como estudante do ensino médio e como protagonista de um programa de computador chamado O Servo. Quando o vilão Kilokan, um programa de computador malicioso, escapa do mundo virtual para o mundo real, Sam e seus amigos são recrutados para combater as ameaças cibernéticas. Quando o Sam se transforma em servo, ele ganha uma armadura cibernética e a capacidade de entrar no mundo digital para combater as criações malignas de Kilokan. Com a ajuda de seus amigos, que também se transformam em guerreiros digitais, eles enfrentam monstros e ameaças virtuais, defendendo a cidade e a segurança digital. Superhuman Samurai Cyber Squad tinha como objetivo capitalizar o sucesso de séries como Power Rangers e combinar a popularidade dos programas de ação ao vivo com o crescente interesse pelo mundo da computação e da internet na década de 1990. Embora tenha tido uma única temporada com 53 episódios, a série ganhou uma base de fãs dedicada na época. Embora tenha sido produzida como uma série separada, Superhuman Samurai Cyber Squad compartilha semelhanças temáticas e estéticas com a série japonesa Denkou Shoujin Gridman, da qual se baseia. A versão americana fez alterações na trama e nos personagens para se adaptar ao público ocidental, mas manteve a premissa central de combater ameaças cibernéticas com a ajuda de um herói digital. Capitão Arlok e a Nave Arcádia O Capitão Arlok e a Nave Arcádia, também conhecido como Space Pirate Captain Arlok, se é um mangá e anime criado por Leiji Matsumoto. A história segue as aventuras do Capitão Arlok, um pirata espacial que lidera a tripulação da nave Arcádia em uma luta contra as forças opressivas da Terra. O mangá original foi lançado em 1977 e o anime foi ao ar pela primeira vez em 1978. A trama se passa em um futuro distante, onde a humanidade se tornou uma sociedade tecnologicamente avançada, mas também corrupta e exploradora. O Capitão Arlok, com sua tripulação leal, desafia as autoridades da Terra e combate a opressão, defendendo a liberdade e a justiça. O Capitão Arlok é um personagem icônico, conhecido por sua personalidade determinada, seu traje distintivo e seu tapa-olho. Ele é um líder carismático e nobre, dedicado a proteger os oprimidos e a lutar contra a tirania, mesmo que isso signifique se tornar um renegado aos olhos da humanidade. A Nave Arcádia, com seu design elegante e futurista, é a base e o lar do Capitão Arlok e sua tripulação. Ela é uma espaçonave poderosa e veloz, equipada com armamentos avançados e tecnologia surpreendente. A Nave Arcádia serve como um símbolo da resistência contra a opressão da Terra, e seus tripulantes são considerados foras da lei pelos governantes corruptos. O universo do Capitão Arlok é conhecido por sua estética única, com um estilo artístico distintivo e uma atmosfera melancólica. A história explora temas como liberdade, honra, sacrifício e a busca por um propósito maior. O Capitão Arlok e a Nave Arcádia conquistaram um status cult e se tornaram símbolos do gênero de aventura espacial no anime e no mangá. Sou o Bram Sou o Bram, conhecido no Japão como Tokei V-Expector, que é uma série de televisão japonesa do gênero Tokusatsu, mais especificamente de Metal Hero. Foi produzida pela Tuei Company e exibida originalmente no Japão de 1990 a 1991. A trama de Soubran se passa em uma versão futurista de Tóquio, onde uma equipe especial chamada Soubran é formada para combater o crime e proteger os cidadãos. A equipe é composta por três membros principais, Ryoma Kagawa, a Soubra Ver, Daiki Nishu, V-Inspector Fire e Bunta Daishi, V-Inspector Bikel. Cada um deles possui habilidades especiais e usa armaduras tecnológicas para enfrentar as ameaças. Soubran apresenta episódios autocontidos, com cada um deles focado em uma missão específica da equipe para enfrentar vilões e resolver problemas relacionados à segurança pública. A série combinação, drama e elementos de ficção científica, destacando os conflitos internos e as motivações dos personagens enquanto enfrentam os desafios. A equipe Soubran é conhecida por sua abordagem mais tática e estratégica em comparação com outras séries do gênero, com ênfase na resolução pacífica de situações sempre que possível. Além disso, a série também explora temas como justiça, trabalho em equipe e o papel da tecnologia na sociedade. Soubran fez parte da franquia Metal Hero, que inclui outras séries como Space Sheriff e Garvin Viv Jaspion. Embora tenha tido apenas uma temporada, a série conquistou um público fiel no Japão e em outros países onde foi exibida, deixando um legado como um dos tokusatsus populares dos anos 90. Esquadrão Vinspector. Esquadrão Vinspector, conhecido no Japão como Tokei Vinspector, é uma série de televisão japonesa do gênero tokusatsu, mais especificamente de Metal Hero. Foi produzida pela Tuei Company e exibida originalmente no Japão de 1990 a 1991. A trama de Esquadrão Vinspector se passa em uma versão futurista de Tóquio, onde uma equipe especial de resposta a emergências é formada para combater o crime e proteger os cidadãos. A equipe é composta por três membros principais, Ryoma Kagawa, Vinspector Fire, Daiki Nishu, Vinspector Bikel, e Bunta Daishi, Vinspector Walter. Cada um deles possui habilidades especiais e usa armaduras tecnológicas para enfrentar as ameaças. A equipe Vinspector utiliza uma variedade de equipamentos avançados, incluindo armaduras de combate, veículos especiais e dispositivos de alta tecnologia. Eles são especializados em lidar com situações de perigo, resgates e enfrentar criminosos, utilizando suas habilidades especiais e trabalho em equipe. Esquadrão Vinspector é conhecido por seu estilo de ação empolgante, com batalhas contra inimigos e resgates emocionantes. A série também aborda temas como heroísmo, justiça, trabalho em equipe e a importância da proteção da vida humana. Embora Esquadrão Vinspector tenha tido apenas uma temporada, a série conquistou um público fiel no Japão e em outros países onde foi exibida, sendo uma das séries de tokusatsu mais populares dos anos 90. Sua popularidade resultou em uma série de spin-offs e continuações, incluindo a série Sobran, que é uma espécie de sucessor espiritual de Esquadrão Vinspector. Espero que tenham gostado desta nostalgia. Comentem, dê um like e se inscrevam no canal. Sobran, que é um like e se inscreva no canal.